Há uma frase bem antiga no meio dos negócios que diz que quem tem o cliente tem tudo. Isso explica, por exemplo, porque o lendário Anderson Silva, maior peso médio do MMA e top 3 peso por peso de todos os tempos na minha lista, e Vitor Belfort, campeão mais jovem de torneio e maior nocauteador da história do UFC, que também foi campeão linear dos meio pesados e disputou duas vezes o cinturão dos médios, desafiaram publicamente dois youtubers que têm idade para serem seus filhos. O Spider foi mais respeitoso, no seu jeito apenas sugeriu que Logan e Jake Paul lutassem com ele e com Vitor Belfort porque seriam boas lutas. Já o fenômeno chamou o irmão Paul mais novo de pequena cadela quando o microfone lhe foi apresentado após a vitória sobre o Evander Holyfield. O presidente da Thriller até inflou o desafio dizendo que bota na mesa 30 milhões de dólares e que o vencedor de Vitor Belfort versus Jake Paul levaria tudo. O ponto é que esses meninos conseguem vender mais de um milhão de pacotes pay-per-view sempre que saem de casa para lutar. E é consistente, porque há uma geração inteira de clientes, de jovens fãs fissurados, que comprariam virtualmente qualquer produto ou aventura que esses dois lançarem no mercado. Um dos últimos livros que li se chama One Thousand True Fans, do escritor americano Kevin Kelly. Não sei se foi traduzido para o português, mas se chamaria algo como mil fãs verdadeiros. A ideia central é desconstruir a noção de que você precisa de milhares ou milhões de seguidores para faturar uma boa grana. A tese do Kelly é que dominando até pequenos nichos e com boa capacidade de venda, com mil fãs verdadeiros, você pode ter receita a ponto de entrar ali para o grupo dos 1% mais ricos. Imagina então quando se chega no patamar desses meninos, com milhões de fãs verdadeiros. A lógica do mundo inverte. É o rapper que quer cantar com você, é a lenda do MMA que te desafia para uma luta e por aí vai. Porque no final das contas, independente de respeito, jornada e o apreço que cada um tem pelo esporte ou pelas artes marciais, se luta por dinheiro. E acho altamente provável que a bolsa do Jake Paul para a luta contra o Tyron Woodley foi maior do que qualquer bolsa que o Anderson Silva tenha feito na carreira. Vejam bem, não tem nada a ver com capacidade ou qualidade técnica. Tem a ver com quantos fãs verdadeiros estão emocionalmente investidos na sua personalidade. Em 23 anos de carreira cheia de recordes e feitos com tudo o que ele fez, o Anderson capitaneou apenas dois pay-per-views com mais de um milhão de pacotes vendidos. Foi a segunda luta contra o Chael Sonnen e a segunda luta contra o Chris Weidman. Com quatro lutas profissionais de boxe, o Jake Paul pode dizer que já fez a exata mesma coisa. Os pay-per-views contra os amigos Ben Askren e Tyron Woodley. E o menino é esperto, ele entende essa realidade, essa dinâmica de mercado, mas ainda assim, quando ele responde a essas lendas do MMA, soa um pouco como o poste mijando no cachorro. Ok, o Victor xingou ele no último sábado, mas olha só o que o Jake Paul disse para a ESPN americana, abre aspas. Esse cara tá desesperado por atenção, ele tem implorado pela minha atenção desde 2017. Ele tá me mandando DMs há três anos, ele tá velho e acabado. Honestamente, a Thriller nem tem esse tipo de dinheiro, é apenas uma jogada esperta deles. Não é uma luta interessante, ele é uma luta mais fácil do que o Tyron Woodley. Já sobre o Anderson, que diga-se de passagem é um pouco mais velho do que o Victor, o Tom foi um pouco diferente, abre aspas. A luta com o Anderson é algo intrigante, tenho muito respeito por ele, é uma lenda do MMA. Ele disse coisas legais sobre mim e há um respeito mútuo. O problema é que já sou muito criticado por lutar com caras um pouco mais velhos do que eu. Se eu lutar com o Anderson é a mesma narrativa. Se eu vencer, vão dizer, bateu mais um velho aposentado. E não quero ser como o Belfort contra o Holyfield. De novo, pros fãs do Anderson, do Victor, aquele mais hardcore de MMA, deve dar uma dor no coração de ver os dois levando o passo afora do Jake Paul. Mas é aquele lance, né? Eles que desafiaram. Realisticamente, nenhum nem o outro será a próxima luta do menino. Em primeiro lugar, porque o Jake seleciona os adversários com cuidado. E os dois, apesar de serem mais velhos, também são bem maiores e melhores pudilistas do que o Tyron Woodley. Tem também a parte comercial. O Victor e o Anderson são enormes, principalmente pra nós brasileiros. Mas lá nos Estados Unidos, não tanto. Há melhores custos-benefícios pra ele. O Jake revelou que a grande dúvida do momento é topar uma luta antes do Natal, ainda, esse ano, ou esperar por algo muito maior em meados de 2022. Traduzindo, o Tommy Fury, estrela de reality show na Inglaterra, um mercado muito importante, meio irmão do campeão peso pesado Tyson Fury agora, ou o Nate Diaz, assim que o contrato com o Ultimate expirar. Ele, aliás, tá doido pra fazer logo a última luta, inclusive essa semana desafiou mais uma vez o brasileiro Vicente Luke. Há aí uma terceira possibilidade que o próprio Jake classificou como chance muito baixa, mas acho que seria uma boa pra todas as partes envolvidas. Abre aspas. Se o papai dele, o Dana White, deixar, seria a maior luta entre todas essas que falamos. Eu adoraria. É um teste muito bom para as minhas habilidades. Ele não é o lutador das ruas com ótimas mãos? Sim, ele tá falando do Jorge Masvidal. Eles até treinaram ali por um breve período juntos, né? Mas como o Masvidal apostou publicamente no Tyron Woodley, seu ex-companheiro de American Top Team, eles começaram a tretar. Entendo bem que o Dana White não quer engordar o pato, dar mais munição para o show do Jake Paul, principalmente quando ele tá lutando no Showtime, né? Canal televisivo que lá nos Estados Unidos é a casa do Bellator. Mas pensem comigo. Uma forma que ele tem de botar um ponto final ou pelo menos frear essa aventura do Jake Paul é contribuindo para uma derrota visceral de preferência do mesmo. E olha só, o Masvidal vai completar 37 anos agora em novembro. E vamos combinar que ele não vai ser mais campeão do Ultimate. Já perdeu duas vezes para o Kamaru Usman. Que tal fazer uma última boa grana com ele e de quebra tentar botar água no chope do garoto? Tipo, Showtime paga 20 milhões de dólares, o UFC e Masvidal dividem, né? Como foi na luta do McGregor com o Floyd Mayweather. Parece que é matar dois coelhos com uma só cajadada. O Jesus das Ruas, claro, tá dentro. Abre aspas para o que ele disse a ESPN. Vale lembrar que, um, Dana White já mandou o seu melhor lutador e amigo para disputar GP no Pride e tentar provar que o UFC era maior. E, dois, ele não cede tickets de primeira fileira ali na coluna dos bilionários para os irmãos Paul irem aos eventos do UFC sem motivo. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí, em primeiro lugar, da resposta do Jake Paul para os brasileiros e depois da possibilidade de ele pegar o assassino contratado Jorge Masvidal? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Não percam também a minha resenha de ontem, né? Eu falei sobre um campeão olímpico que estava sendo cobiçado por todo mundo, mas acabou mandando uma banana para o UFC. O UFC perdeu o cara numa situação inacreditável. E para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.